Daniel e Léo, para a área, sobrou para o Renato Cruzarato, GOOOOOOOL, Elano do Santos! 36 minutos, o Renato pegou a bola e cruzou, não teve nenhuma fome, teve visão de jogo, rolou para o Elano, que pegou de primeira! 39 minutos, Marcão tocou para o Josafá, para o Romário, falhou o Alexandre, o Romário na cara do gol! GOOOOOOOL, Romário do Fluminense! 39 minutos e meio! É a vida dele, essa é a vida dele, sobrou, o zagueiro não tirou, ele conseguiu girar, fica na cara do goleiro, manda para o fundo do gol do Júlio Sérgio! 1 minuto de agressão Somos até os 46 minutos, o Santos recupera a bola, errou na saída, vem Nenê, invadiu, tem a chance do gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Nenê! GOOOOOOOL! Do Santos! 45 minutos! Erro lá, erro aqui, se não tem falha, não tem gol, o César acabou errando na saída! Jogou contra a Ponte Preta, voltou a marcar, perdeu um pênalti contra o Vitória lá em Salvador, quando estava 0 a 0, aqui 2 a 1 para o Santos, vai Ricardo Oliveira para a bola, pé direito ele chuta, bateu, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOOP GOOOOOOOL! no fundo do gol, Ricardo Oliveira, camisa 9. Faz o terceiro dele no campeonato, o terceiro dele no jogo, o terceiro do Santos no jogo. E tava explicando agora há pouco que ele não gosta do sorteio. Vai falar já já sobre o assunto. Vem o Renato. Toca a bola na esquerda, na direita pro Jerry, trabalhou com o pé esquerdo, bateu pro gol! Gol! Aço! Jerry e do Santos! Aos 47, mostrando habilidade, trabalhou pro pé esquerdo, bateu, tirou completamente do Kleber, e mete um lindo gol aqui no estádio em Edson Passos. Jerry, camisa 16. Faz o quarto gol do Santos, Vila goleada. O time do Santos consegue com o Jerry, que tinha sido tirado pelo Emerson Leão do time, porque tava numa fase não muito boa. Depois de algumas boas partidas, viveu um ou outro momento menos bom. Volta agora e faz um grande gol em Casa Grande. golaço, é bom jogador, tem técnica, visão de jogo, isso aí foi um gol exatamente de técnica, né? Ele viu o goleiro adiantado, ele cortou e colocou do outro lado. Ótimo jogador e um golaço. Vai fechar mesmo, né? E nesse momento, Antônio Hora Filho apita a fim de jogo. 4 a 1 para o Santos. Zabel Neto, Eric Faria. Chegar aqui no Romário. Romário, é a quarta derrota consecutiva do Fluminense no campeonato. É difícil vislumbrar um futuro melhor pro Fluminense na competição ainda? É, o momento é difícil, né? A gente tem que levantar a cabeça, entender todo mundo que tem que fazer um trabalho melhor, mais consistente, porque cada vez mais a gente vai se afastando lá da frente e chegando aqui no fundo. Isso não é bom. Mas o Fluminense é um time vencedor, o grupo que tá aqui é uma, apesar de ser um grupo que não é muito conhecido, mas eu sinto no grupo um espírito de vencedor. Espero que esse espírito agora possa sair, sair de cada um pra ver se o Fluminense melhora. Obrigado, Romário. Abel Neto. Aqui com o Ricardo Oliveira, qual foi o grande mérito do Santos pra conseguir essa goleada fora de casa hoje? Acho que é a precisão. A nossa equipe esteve bem hoje na frente, conseguimos fazer os gols necessários. Conseguimos também se defender bastante, até porque a equipe do Fluminense é uma excelente equipe, mas a nossa equipe hoje mostrou que tá nos caminhos da vitória e graças a Deus conseguimos mais três pontos. Obrigado, Ricardo. Kleber Machado. Beleza, Abel, beleza, Eric. Só pra você arredondar ligeirinho, Arnaldo. Você falou de bingo porque você acha que é sorte, né? Eu não gosto porque o Estatuto do Torcedor obrigou a ter um sorteio pra escolha dos árbitros. E esse sorteio tá sendo chamado por todos como um bingo. Então, pra apitar, tem que ter sorte no sorteio e sorte na arbitragem. Que faz parte da lei. A gente vai pro intervalo e volta daqui a pouquinho, hein? Tem os gols do Santos, do Botafogo, os gols do Corinthians, o gol do Corinthians, tá tudo aqui. Fique ligado. Fique ligado.